Boas pessoal, hoje vou-vos mostrar uma pulseira que eu fiz da minha autoria, eu imagino que não tenha plagiado ninguém Foi inspirada na double braid, bracelet, mas eu fiz lá totalmente diferente Neste momento isto não é uma double braid, isto é uma trança, vou chamá-la de portuguesa ou trança portuguesa Porque eu criei, eu soube as pessoas a fazer com double braid e é totalmente diferente da forma como eu fiz Como podem ver parece uma trança, mais ou menos, e é irreversível Se não quiserem usar com esta parte, podem usar com esta Não sei, assim com esta Assim, com a trança fica assim Pessoal, para isso o que é que vocês vão precisar? De um gancho, para não variar De vossos lombos E de elásticos As cores, a vossa escolha Podem usar duas cores, podem usar três cores, podem usar as cores que vos apetecerem E a posição da camera é diferente porque eu perdi o adaptador do tripé Eu não sei onde é que o pus E estou a usar um outro tripé mais pequeno, mas que está a aguentar Para aqui, para aqui, já está a servir É isso E tudo isto, pessoal, vamos lá começar a fazer tutorial da trança portuguesa Já está mais de volta, pessoal E para começar, nós vamos começar por Pegar numa cor que vocês queiram que fique na ponta E metem aqui Aqui é melhor porem dois elásticos, sinceramente Porque... Aqui é melhor porem dois elásticos porque depois a força vai ser muita E se for só, não vai dar Vai ficar direito Isso agora Rocha Vou fazer arco-íris, vou tentar fazer arco-íris, não é? Não garanto que fique bem, mas vou tentar fazer arco-íris Pegam em dois elásticos Tentem não torcê-los Tentem-nos para aqui Tentem... Se preferirem, podem colocá-los separados Só que não, não se propõem os elásticos Nem deixem que eles torçam Só para ficar um efeito mais bonito Aqui pode ser outra vez azul Ai! No meu Deus Mais uma vez, elásticos Duplos E coloquem daqui para aqui Sem que eles se dobrem Sem que eles fiquem dobrados Mais uma vez Este daqui para aqui Podem... Podem arranjar espaço puxando-os para baixo Pegam na próxima cor a seguir A minha vai ser verde E passam agora aqui Esta parte é um bocado manhosa Porque no looping Vamos fazer exatamente o inverso que a vamos fazer agora Ou não, não vamos nada Passam esta para aqui Na mesma... Na mesma ordem Passam... Passam... As próximas duas a seguir Para aqui Sem que sobrepor os elásticos E para aqui Para aqui Para aqui Como podem ver Passam por cima desta Passam por cima desta Passam daqui para aqui E agora... Outra verde... Outra... Mais duas verdes que passam daqui para aqui Passam por cima... Esta está a passar por baixo Esta está a passar por cima Esta está a passar por meio Agora... A próxima cor Que é um amarelo Mais uma vez Do pelo elástico Não... Não sobrepõem os elásticos Passam daqui para aqui Pegam em mais dois amarelos Passam... Daqui para aqui E arranjam espaço Tentem arranjar espaço agora Porque... No looping vai ser mais complicado E mais duas amarelas E passam... Daqui para aqui Vamos lá... Continuar pessoal... Esta pulseira... Tipo de... A câmera ficou sem bateria Pois desculpe... E... Iamos aqui nesta parte Tipo de pôr isto Outra coleção Que mais uma vez Foi o que vos disse Neste caso ontem Na gravação anterior Que não tenho um... Eu perdi uma peça de tripé Então estou com um tubo de tripé Que vá metido Mas... Chega de bagarmos Vamos lá começar a fazer pulseira Iamos agora para o cor-de-rosa Tento depois... Que mais uma vez Que mais uma vez Que mais uma vez Tentas no arco-de-rosa Que mais uma vez Agora, pessoal, estamos aqui e eu vou-vos mostrar como é que vamos terminar, assim por assim. Pegam na vossa cor, neste caso é o vermelho, e vão pôr daqui para aqui. Pera bem, neste fazinho mesmo, põem-a daqui para aqui. Sempre respeitando a mesma coisa, não dobrarem os hilários, embora esta parte não seja muito importante, porque eles vão estar presos nos outros. Para aqui agora pegam, na próxima cor eu vou pôr o quarto rosa por uma questão, porque está ali que começa no roxo, e também está aqui o rosa, que assim já fica uma ligação. Dobram duas vezes, não mostrei, vou mostrar outra vez. Pegam, fazem isto, fazem o leito, e passam por cima. E vão para baixo. Agora, vou preparar a câmara para fazer o looping, já que há volta, até já. Estamos de volta, pessoal, então, para fazer o looping, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar antes de mais nesta rosa, e para vos facilitar a vida, vão pô-la aqui. Não se preocupem, ela não se vai arrebentar, acho eu. Venham por dentro da rosa, agarram as duas primeiras, que em princípio é, mas que vão para o lado esquerdo. Tentem, aqui vai ser quase impossível não as dobrarem durante o looping, mas tentem não as dobrarem. Depois venham por aqui, as duas primeiras. Se isto acontecer, ah, eu não estou a filmar, sério, isto não está a correr bem, pessoal. Porque eu estou a tentar ter isto de uma maneira, isto não está, está da mesma maneira, de maneira que eu quero. Isto aconteceu, o que aconteceu-me foi que peguei, ó pileto, cá filho. Vou pegar, despegam aqui nas duas primeiras, e passam para a frente, agarram. E passam para a frente, não se preocupem, se parecer que está solto, que não está. Agora agarram estas duas, e passam para aqui. Tentem sempre dobrar o menos possível os elásticos. Agora aqui podem pegar no rosa e soltar, vou meter-la aqui. Agora, aqui. Aqui isto tem uma manha. Tem uma manha. Que é, vocês veem sempre a primeira que passaram. Neste caso, passaram esta, depois esta, depois esta. E passaram para sempre. Na colocação dos elásticos, vou voltar a dizer. Passaram daqui para aqui, que foi a primeira. Daqui para aqui, que foi a segunda. E daqui para aqui, que foi a terceira. O que é que vocês vão fazer? Vão levantar a primeira. Ou seja, pegam, passam por dentro destes dois elásticos. Agarram o cor-laranja, que está aqui. Os cor-laranjas neste caso, e passam para aqui. Assim. Passam por dentro deste. Agarram estes cor-laranjas. Ui. E passam para aqui. Passam por dentro deste. Deste. Agarram o cor-laranja. E passam. Segurem com o dedo aqui, este não vai para por sair. Sempre que forem levantar um elástico, segurem sempre estas coisitas para baixo, senão pode acabar por sair. E tenham cuidado para isto. Usem sempre, por ser sempre os dois elásticos ao mesmo tempo, e usem elásticos no mínimo de boa qualidade. Ou os conseguirem arranjar. No meu caso, a qualidade que eu estou usando, os meus, é os elásticos de bazares chineses, que resultaram para estas pulseiras, que já fiz mais, já fiz duas. Da outra, não sei dela. Mas resultaram, então... Por isso, eu continuo a fazer com estelares, que até é... Até aí, olha, um dia me arrebentarem nas mãos. Como já aconteceu. Mas nesta pulseira, não me arrebentou nenhum. Agora, continuam a fazer. Passam. Agarram nestes. Passam para cá. Agarram nestes. Passam para cá, com cuidado. Agarram nestes. Puxam para cá. Quando forem a puxar os elásticos, não façam... Como eu já estou a farto a dizer em muitos vídeos. Não puxem de uma vez só. Puxem aos pouquinhos. Que é para eles... Para eles cederem. Que é para eles não arrebentarem, digo. Sério, isto está-me a irritar que eu quero arranjar uma maneira. Que vos consiga mostrar as coisas. Isto não está a ajudar. É sério. Porquê? Porquê que eu fui perder aquilo? Tinha uma posição tão bonita. Acho que assim vocês conseguem ver. Mais uma vez. Passam para dentro deste. Agarram-me. Passam para aqui. Passam por dentro destes. Cuidado. E passam-me para cá. E passam-me por dentro destes. E passam-me para cá. E fazem isto sempre até lá ao fundo. Têm a entrar mais ou menos isto. Não se preocupem. Isto está uma confusão. Mas é assim que fica o vosso cabelo quando eles fazem transas. Claro que fica mais bonito. Não fica tão quadrado. Mas é assim que fica o vosso cabelo. Claro que vocês têm aí uma destas seguidas. Eu que não tenho uma destas seguidas. Como não posso fazer. Ou eu posso. Eu de fazer assim um tutorial daqui a uns dias. É bom em forma de trança. Lhe de mostrar. Vou tentar. Mas este foi mais preciso que uma traça que eu consegui fazer. Está aqui o meu gatinho a pedir festas. Não estás, meu amor? Não estás, viu, ratinho? Não é? Não. Estás, estás. Não. Ah, está bonito, bebê. Ah, bebê. Não? Meu amor, que passa consigo? Que passa consigo? O bilhetinho pai? Não, não vai para a televisão, não. Está a televisão caiu ao chão. Mago ouvi. Não vai para a televisão. Ah, beee. Ah, beee. Ah, beee. Quem é o meu meu irmão não conhece? Ah, beee. Ah, beee. Ah, beee. Quem é o gatinho rindo da mana? Quem é? Estou de volta, pessoal, vou dar mais um. E depois vou dar um face forward. E vamos à outra vez. Recapitulando, passam por dentro destes aqui, dos verdes. Agarram os dois azuis. Os dois, não se esqueçam de agarrar os dois. E passam para cá. Tentem não torcer os elásticos. É quase impossível eu sei, mas tentem não torcer. Agarram. Aqui, o verde. O verde, o azul. Passam por dentro do verde, agarram o azul. E esticam para ali o elástico. Agarram aqui o azul. E passam para a frente. A partir daqui, vou dar um face forward, pessoal. E contamos daqui a nada. Até já. Vou passar uns pouco por este, que é o que vai primeiro. Podem passar por este, para cá. E este, para cá. E este, para cá. E este, para cá. Ui, ainda vou agarrar os dois. E eu estava agarrando os dois, supostamente. Oh, meu Deus. Passam-se para cá e passam-se para cá. Passam-se para cá. Agora, o que vocês vão fazer? Vai ser. Certifiquem-se que isto está tudo no mesmo quesito. E passam. Agarram aqui o roxo. Os dois roxos que pusemos. Agarram assim. Tenham assim o gancho. E viram o parte do gancho mesmo para dentro. E puxam. Claro, não se esqueçam de agarrar a parte de cá fora. E puxam. E metam aqui dentro do gancho. O que vocês vão fazer agora? Vai ser. Isso é libertar espaço. Ou seja, começam por. Aqui. Tiram este. Não é libertar espaço. É relaxar os elásticos, por assim dizer. Basta tirarem só estas daqui. Só as de lado. Agora vamos para este lado. Porque sai melhor. E assim já não fica tão preso. Não ficam tão... Não é verdade? Não ficam tão... Fazer tanta força. O que o que eu vou fazer é... Isto vai ser isto vai se desmontar. Agarram aqui. Tiram. Claro que tem que certificar que está a passar os elásticos. Portanto, que estes dois estão a segurar o chão. Estes lascas todos. E puxam por acima. No princípio, isto vai ser bem. Assim. Têm aqui... A vossa pulseira. Dão assim uns ticãozitos. Que ela vai ao sítio. Aqui a vossa pulseira trança. Só que, como podem ver, ela está pequenina. Só a minha trança. E agora vamos fazer a extensão. Pegam. Vamos fazer... Vamos em qual roxo? Então fica azul. Daqui para aqui. Mais uma vez. Estes ficam-se com o pôr os elásticos. Já estava a fazer mal. Eles não ficam sobrepostos. Aqui para aqui. Agora é... Seguiram o azul ou o verde. Tantas vezes faço a coisa que eu me esqueço a qual é a ordem. Daqui para aqui. Daqui para aqui. Pegam mais. Não é só num céu que vocês tiverem a mão. E... Passam primeiro por dentro destas duas. E agarram. E depois passam por dentro. Estou a fazer tudo ao contrário. E agora passam-me por dentro destas duas. E agarram. Certifiquem-se que elas estão lá dentro. Eu já vos disse no outro vídeo. Eu não gosto quando as coisas ficam muito assim. Sobropostas nisto. Mas isto em princípio não sai daqui. Agora pegam. Isto podem esticar. A sério. Esticar isto. Eu não estou a conseguir. Agora pegam aqui nestas duas. Encontram aqui. O elástico que está dobrado. Agarram as duas pontas. Passam por aqui. Apanham estes dois aqui. Está só aqui. E depois apanham estes dois aqui. E ficam com isto assim. E colocam neste. Meu Deus. Estou todas negra já. E agora fazem o levantamento normal. Vêm por dentro. Agarram as duas últimas. Ah, meu Deus. Estes não sabem. Não me interessa. Ficam assim. Aqui e por aqui. Tchau. 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 Vamos lá. E agora podem tirar com cuidado daqui, não tirem a ultima, é o mesmo aqui o dedo se quiserem, e certifiquem-se qual é o lado direito e agarrem. Façam só isto e tiverem a certeza que vão conseguir agarrar. Já tem aqui a vossa pulseira. Como é que eu lhe disse? A trança portuguesa ou a portuguesa por aí. Como podem ver, parece-se como uma trança. Um lado e tanto do lado como do outro. Acho que ela quer ficar perto deste lado, quer ficar virada para este lado. Deixa-me a minha barriga, não sei se possas ouvir. A trança portuguesa. E no pulso ela fica assim. É a vossa trança. Fica assim no pulso. Tenha atenção que isto gasta muitos elásticos. Só mesmo para vos lembrar que isto gasta bastante elásticos também. Se esqueçam dessa parte. Pessoal, e mais uma coisa que quero dizer. Durante a próxima semana. A próxima semana não é esta, a outra que vem. E eu não vou estar a pôr vídeos. Pelo menos durante 5 ou 6 dias eu não vou pôr vídeos de pulseiras. Porque vou viajar. Mas vou fazer um vlog. Um vlog, por assim dizer. Vou filmar algumas partes dos sítios onde vou. Vou tentar pôr nos dias na internet editados. Não tenho certeza se vão conseguir. Porque o meu portátil acabou lá vai ser um bocado. Bleh. Para editar vídeos. Mas vou tentar mesmo assim. E já sabem. Se eu não puder vídeos não se assustem. Eu estou viva. Estou viva. Mas. Posso. Mas não vou estar cá. Por isso. Vou tentar mesmo assim. Vou tentar tentar os vídeos ficarem. Vou tentar deixar correr os vídeos. Não é mesmo? Tentar os vídeos com que eles sejam publicados a horas. Mas não sei se vou conseguir publicar todos os dias. Não sei. Mas vou tentar. Por isso pessoal. É isto. Para já. Deixo-vos com a trança portuguesa. E isso. Pronto. Espero que tenham gostado de tutorial. E... Até já. Tchau. Tchau.